É, qual a cena do W20? Já tá gravado? Qual a cena? Já, vamos, maninho, maninho, essa cena aí, essa cena, já, maninho, já, qual a cena? Obrigado, muito obrigado Obrigado, muito obrigado Putos do meu bairo, qual a cena? Putos do meu bairo, qual a cena? Bebis do meu bairo, qual a cena? Tropas do meu black, qual a cena? Ligas do meu hood Olha a cena Babies do meu hood Olha a cena Putos do meu bairro são os putos que me apoiam na zona Cantam e dançam meus beats nas ruas da zona Vem vindo ao meu nome sempre que eu passo da zona Babies do meu bairro elas me apoiam no space Seguem-me no Twitter No Instagram, algumas me seguem no Facebook Se eu estou onde eu estou tudo isso eu devo a vocês Putos do meu bairro Babies do meu bairro Minhas camonas Minhas camonas Pista Central, Mademo, qual é a cena? Sacra e CFM, qual é a cena? Carreira de tiro, qual é a cena? 25 de setembro Qual é a cena? Putos do meu bairro qual é a cena? Putos do meu bairro qual é a cena? Qual é a cena? Babies do meu bairro qual é a cena? Tropas do meu black, qual é a cena Nigas do meu hood, qual é a cena Babys do meu hood, qual é a cena Eu quero agradecer-vos por tudo que fazem Obrigado, muito obrigado Com poucos megabytes meus beats baixarem Obrigado, muito obrigado Leonido da QSB, Ana Leticia da QSB W20 Nova Ordem Boy, Eddie, pão os niggas Qual é a cena, João Costa meu nigga Qual é a cena, stand-up boy da BM What it do, obrigado meus niggas Samora e Marmanelo, qual é a cena Lugela e Mandiu, qual é a cena Moradias, qual é a cena Carreira de tiro e arreporto, qual é a cena Putos do meu bairro, qual é a cena Putos do meu bairro, qual é a cena Babys do meu bairro, qual é a cena Qual é a cena Roupas do meu black, qual é a cena Nigas do meu hood, qual é a cena Qual é a cena Qual é a cena Qual é a cena, qual é a cena, qual é a cena